Isso mesmo Anderson Duarte e a rodada do fim de semana foi espetacular para os clubes cariocas. Eles saíram para caçar e se deram super bem, como por exemplo o Fluminense, como se diz na gíria, matou a cobra e mostrou o pau. 1x0 em cima do Santa Cruz, o cobra coral do Nordeste. Já o Botafogo fez mais bonito ainda, 3x0 em cima do Leão, que é o esporte Recife e fim de papo. O Flamengo entrou no G4 vencendo o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, 2x1 com gols de estreantes. E a gente vai sair pela rua para falar de futebol, porque é disso que o povo gosta. E o Emerson é rubro-negro e o Flamengo está no G4, venceu o Grêmio 2x1, Emerson. Tirou moda, pode ver que estamos no terceiro, já somos bronze, já tem o bronze garantido, mas queremos o ouro. Pode continuar sonhando, né? Mas o Diego estreou, fez gol, o Damião fez gol, não está bom demais antes da hora, não? Não, está bom, é Selemengo, ali os reserva entra da conta do recado. É igual o Casas Bahia, até domingo. Acabou essa promoção, hoje é segunda, tomo no G4, acabou, não tem essa história. Valeu, Mengão! E o Marcelo é cabeleireiro e o Fluminense fez aquele barba, cabelo e bigode, como se diz, né? É, o Fluminense está de vento em poupa, está indo, está melhorando. Espero que eu, como tricolor, quero ver esse time no auge, pelo menos entre os quatro. Mas não chega tanto. E o Flamengo em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o tricolor fica bravo? É, a gente, o Flamengo tem duas torcidas, aquela contra e a favor. O Flamengo, para mim, tinha que estar em último, eu quero ver ele cair, né? E o Ricardo é taxista e o Botafogo foi de táxi, né? 3 a 0, fora o baile e o Sassá, Sassá para a seleção, né? Não saiu na convocação do Tite? Não, não saiu na convocação, mas vamos chegar na frente do Flamengo aí, né? Chegar na frente do Flamengo, o Flamengo está em terceiro lugar, olha para a câmera ali e fala que vai chegar na frente do Flamengo. Mas com certeza, já postei muita cerveja, Botafogo, na frente do Flamengo, né? Você sabe como é que é o Botafogo, né? Nada, nada, nada e nada. Botafogo entre os quatro. Ele tá maluco, rapaz, tá maluco. E esses foram os fanáticos por futebol, falando aqui na Diário TV sobre a rodada. E na próxima tem o Flamengo tentando se manter no G4 contra a Chapecoense. O Fluminense encara o líder, Palmeiras, e o Botafogo vai pegar o furacão para tentar subir na tabela. Agora sobe som com o gol do Flamengo, porque ele é o carioca no G4. Fui. Mais atrás com o Pará. Aí o pé direito, levantamento, busca da segunda trave, Diego! Gol!